Tô aqui na área, dessa vez dançando quadrilha, não, não tô dançando quadrilha, vocês ficam me sacaneando com a minha camisa quadripulada nas lives, vocês são foda, acho que o som vai ficar meio ruim porque o meu fone da Razer, já vou avisar logo, aquele fone Razer, tem uns headphones da Razer aí que vende, eu comprei o mais recente lá, que era o Pro V2, não sei o que, já deu problema duas vezes, deu problema na terceira vez agora, quer dizer, eu comprei um, deu problema, comprei de novo, fui lá na loja, troquei, me deram um novo do zero, deu o mesmo problema de novo, ele fica falhando de um dos lados, tá ligado, e é do mesmo lado que falou da outra vez, tipo, não é problema de uso de verdade, porque eu só uso ele no telefone, quando eu fico plugando e desplugando ele o tempo todo, então muito estranho, e, então eu tenho que trocar de novo, e eu vim pra República Tcheca, tô aqui em Breno, né, tô dando um olhar aqui no parque, tô ali pro centro da cidade, é, eu vim a trabalho, só que aí, agora de manhã, tô de bobeira, vim dar uma voltinha, posso dar a cidade, ó, comer alguma cozinha e tal, então, olha lá, é uma cidade pequena, né, é, exatamente duas horas ali de Viena, uma coisa que eu reparei é que, tipo assim, as ruas aqui, elas não tem muitos sinais, não, farol de trânsito, tá ligado, você vai atravessar, e às vezes não tem nada, mas a galera para pra você direitinho e tal, a maioria das vezes, é uma cidade mais, eles falam estudantil, né, que tem muita universidade, tem muito jovem por aqui, e fica exatamente três horas, três horas e meia de praga, a estátua aqui, ela tem um segredo escondido nela, quando você passa por baixo dela, que você olha de um ângulo diferente, assim, ó, aí você consegue ver um negócio aqui, ó, vocês conseguem ver, vocês enxergaram o significado, é exatamente isso, como vocês puderem, puderam ver aí, bem interessante, a galera de praga adora rolas, pelo visto, eu não sei o porquê disso, mas, fica aí, desculpa, youtuber, sou family friendly, lá, só pra avisar, bom, vou dar uma paradinha agora, que eu vou parar pra comer alguma coisa, e, a gente volta já, meia da noite, sabe como é que é, né, descansar um pouquinho, deixa eu encostar aqui na minha cadeira, tomar um, meu drink, houve boate que retou que estava na pior, ó, se isso é também pior, porra, O bar aqui, esse bar é o... esse bar aqui, ó, fiquem ligados, tá, e tem uma parada muito legal, interessante, que é o seguinte, vou mostrar pra vocês, funciona tipo uma bolsa de valores, você compra o valor da cerveja na baixa, né, no valor baixo, na alta, ele ficou selando o tempo inteiro, então, você pode comprar a mesma cerveja, mais barato, ou mais caro, né, depende, só você observar os preços, Música 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 É uma legal também, que você consegue ver o lado de dentro do stand daqui, ó, galera, essa telinha, tá, uma telinha ali, ó, que você vê o pessoal lá dentro, no stand, brincando, né, dando cheiros lá, treinando, E aí, cara, foi, a gente pegou quatro armas, foram quatro armas, foi uma pistola, dois fuzis e uma sniper, né, cada um pegou um pente, mais ou menos 30 balas pra cada fuzil, mais 5 balas da sniper, mais 18 balas da pistola, pra três pessoas aí, deu mais ou menos 3.500 coroas, então, eu não sei ao certo quanto seria em reais, eu preciso fazer a conta, mas vou deixar na descrição do vídeo aí, vocês deem uma configura lá, quanto que foi, beleza? Essas foram as armas que a gente escolheu, a gente queria pegar shotgun, mas precisaria de mais espaço, e o stand tá meio cheio, então, a gente não conseguiu pegar shotgun, infelizmente, que chato, vai ter que voltar pra poder jogar, pra poder jogar, olha só o vício, vai ter que voltar pra poder brincar com a shotgun, então, fiquem ligados aí. Capistola eu fui melhor, não foi tão ruim, né? Eu tô jogando videogame, te ensino, não sei não, é muito diferente, é muito diferente. Tá bom, não sei se, eu tô jogando, não sei se, eu tô jogando, não sei se, eu tô jogando, E, infelizmente, esse vídeo ficou um pouco menor do que eu pretendia, tá? A minha ideia era que ele ficasse um pouco diferente também. Mas no jeito que eu gravei o vídeo lá na República Tcheca, tava muito calor. Então, algumas partes dos vídeos foram corrompidas. Algumas fumagens não gravou direito, porque a câmera esquentou muito do celular. Porque eu só tô com o celular, não tenho uma câmera pra gravar os vlogs ainda. Eu pretendo pegar uma pra poder mudar isso e ficar com um nível melhor nas gravações. Beleza? Então, eu não consegui perder algumas gravações. Mas o principal, que era a parte dos tiros, eu consegui gravar numa boa. Não tivemos problema com isso. Porque o lugar também era refrigerado, a câmera não deu tanto pau. Cara, falando sobre as armas. Atirar com a Mauser, né? Que era a Kar98 do Battlegrounds, que todo mundo falou. Cara, foi a mais divertida. Foi a que eu dei os melhores tiros que foram com ela. Foram cinco balas. Tava com meus amigos Felipe e Erika, que são brasileiros também, que moram lá em Breno, na República Tcheca. São cariocas também. Eu fiz o vídeo falando sobre eles, mas infelizmente o vídeo foi corrompido no meio. Eu não consegui recuperar. Eles também estavam lá atirando comigo e tal. Foram eles que me levaram lá. Eles moram bem próximo ali, na mesma rua do stand. Foi tranquilo. Foi bem divertido. A Kar98 foi maravilhosa. A Mauser. A HK, que era o fuzil amarelo. Cara, ela tinha um red dot em cima assim, ó. Delicinha de atirar. Muito maneiro. Muito, muito, muito foda. Foi a que eu mais curti atirar foi ela. Pra te ser sincero. A Kar98. A Mauser eu achei muito, muito bom de atirar com ela, tá ligado? Mas a HK com um red dot, pô, foi um sentimento totalmente diferente. A pistola CZ Phantom do Exército da República Tcheca. Se você joga Battle Royale no arma 3, você conhece, né? Ele, ela também, pô, é uma pistola muito prática de atirar. Muito, muito boa. Ela não tinha um coice muito forte. Ela era bem leve. Então, tipo, tu quase não sentia. Era muito boa de atirar mesmo. E a AK, cara, eu não gosto muito de AK nos jogos, pra ser sincero. Porque eu odeio o recoil dela. O AK sempre é muito absurdo. Eu entendi por quê. Porque o coice dela é muito forte também. E no final do último paint, assim, da AK, das 30 balas, meu braço já tava começando a doer, meu ombro. Porque se você ver no vídeo, você voltar ao vídeo e você ver, você vai ver que, tipo, dava um coice muito forte mesmo. Então, meu ombro já tava doendo no final. Eu não consegui gravar um, fazer um review depois do stand, por conta de eu ter que sair correndo pra pegar o trem, né? Então, eu não consegui finalizar lá. Tive que vir embora. Senão, eu ia perder o trem pra voltar pra casa. Só ia conseguir pegar, tipo, 3, 4 horas depois. Ia ser muito ruim pra mim. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, deixa os comentários aí falando o que vocês acharam, quais outras armas que vocês querem ver, que provavelmente eu vou voltar lá. Tem que treinar aquela shotgun lá, também, pra dar uma brincada com ela, que eu queria e não consegui. Então, fica pra próxima. Valeu, galera. Fui.